Olá, bem-vindos ao canal Aprendendo Senhoras. No vídeo de hoje, trataremos sobre os prós da reforma tributária do governo Bolsonaro. A reforma tributária é uma questão discutida há décadas no país. A PEC 45 foi elaborada de forma a manter a arrecadação constante, pois se de um lado a sociedade não aceita um aumento de carga tributária, de outro, a situação de crise fiscal inviabiliza uma redução da carga no curto prazo. Para isso, a equipe econômica chefiada pelo ministro Paulo Guedes propõe a substituição dos atuais tributos sobre o consumo, ICMS, ISS, PIS, CONFIS e IPI, pelo novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Essa substituição foi elaborada de forma que a cada ano da transição, a receita do IBS reponha exatamente a perda de receita dos tributos atuais. Contudo, a manutenção da carga tributária não significa que o ônus do sistema tributário atual será constante, porque atualmente os consumidores pagam o montante arrecadado pelos governos, mas pagam também pela ineficiência do atual sistema, que é eliminada pela reforma tributária. Parte dessa ineficiência é o próprio custo burocrático de pagar impostos que onera as empresas e acaba sendo repassado aos consumidores. Com a simplificação promovida pela PEC 45, esse custo é fortemente reduzido, beneficiando os consumidores. A maior parte da ineficiência decorre da má organização da economia brasileira, provocada pelas distorções do sistema tributário, que resultam em maiores custos. Repassados aos consumidores. Um exemplo desse tipo de ineficiência é a estrutura de distribuição da maioria das grandes empresas brasileiras de bens de consumo. Devido aos benefícios fiscais, as empresas alocam seus centros de distribuição em localidades onde o custo de logística é mais elevado, visando reduzir o montante pago de impostos. Com a reforma proposta pela PEC 45, as empresas passarão a alocar racionalmente seus centros de distribuição, reduzindo o custo de logística, sem, no entanto, elevar a carga tributária. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha!